E aí agora vem as pirulas das pernas. A gente vai abrir aquela tesourinha fazendo a movimentação dos joelhos. Então, joelho para dentro, venho com o meu pé apontando para onde eu quero ir. Pé lá no bumbum, vim com ele, abri. A outra perna vem e junta nessa posição aqui. Eu vou agora fazer as duas apontando para o mesmo lugar. Meus dois pés apontam para a direita e eu vou fazer a movimentação junta. Viro, viro, viro e estico para o outro lado. Tá? Então, recapitulando, enquanto a gente está sentado e respirando. Eu vou primeiro, estou aqui com as perninhas. Vou fazer aqui a movimentação, ó. Pezinho vem e abriu. Pá! A outra vem ao contrário e juntei. Agora, elas vão fazer o mesmo movimento, para o mesmo lado. Vai apontar para lá, virar e pá. Mais uma vez. A gente estava aqui. Pá, pá, pá. A moça não vai aguentar. Virou, abriu. E juntou. As pernas juntas, para o outro lado. Daqui, eu só abro. Fico aqui nessa posição de exame ginecológico. E a gente vai fazer o famoso vagina monster. Ou monstro da vagina, tá? A gente vai fazer a movimentação de pernas. Como se eu quisesse, ó, catar alguma coisa lá na frente. Então, igual eu estou caminhando, só que com as pernas abertas. Vou com a minha perna esticada. Dobro como se eu estivesse pegando alguma coisa. E trazendo para lá, no caso. Ó, então eu venho fazendo esse movimento. Essa daqui é uma ótima forma de caminhar também. A gente pode ir, ó, indo para frente. Indo caminhando por aí. Mas a gente pode ficar parada nesse momento aqui. Firulinhas com as pernas. Parará. Juntou. Para o mesmo lado. Abriu. E vai joinha monster. Parará. Que me deixa louca, rouca. A moça não vai aguentar. Parapá, papá, papá. Pará. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.